Você tá louco, olha aí. Top, né, Daí? Você tá louco. Muito forte. Olha lá. Olha lá o LED lá em cima, Daí. O canal Equipar Instalações. Começando mais um vídeo pra vocês aí. Nós estamos instalando aqui um rádio PX aqui no DAF. Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui como é que é. Porque cada caminhão é uma instalação diferente, entendeu? Então, cada caminhão é uma adaptação diferente, tudo diferente. Muda tudo. Vou tá mostrando pra vocês aqui. Ó. Essa grade aqui é a que segura o tacógrafo. Ela vai aqui, ó. Ela vai assim. Beleza? No caso, pra tirar ela são... Deixa eu ver quantos que tem aí. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito parafusos. Os parafusinhos. Cabeça torque. Pra tirar ele tem que ser por dentro aqui. Tu tira o tacógrafo, tira a estampinha. Ah. Esse botão aqui. Aí você mete a mão por trás e vai tirando. São dois desse lado. Dois no meio. E quatro aqui. Beleza? Aí, você tira aqui, ó. Aí tem que fazer um corte aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem que fazer um corte aqui, ó. Porque aqui tem uma beirinha igual essa aqui, ó. Aqui, ó. Faz aqui. Tira essas pecinhas aqui, ó. Vai ter que cortar aqui também pro rádio centralizar certinho aqui na frente. Beleza? A instalação, instalação do positivo e negativo, ele já tem aqui, ó. Não precisa puxar, viu? Vou procurar ele aqui. Ele tá aqui dentro. Aqui, ó. Positivo e negativo. Fila aqui, eu acho que é uns dois milímetros. Dois e meio. Beleza? Aqui, ó. Positivo e negativo, doze volts. Pose. Aí, no caso aqui, você vai passar só o cabo da antena e instalar a antena lá atrás. Que é o DAF-Zero aqui. Pois é. Aí, cada caminhão é uma instalação diferente. Uma adaptação, na verdade. Porque é simples. Tu só vinha e instala o rádio aqui em cima do painel. Puxar um fio, pá. Liga o rádio. É simples. Agora, tu colocar ele aqui dentro do painel, tudo embutidinho. Legal. Aí sim. É o instalador profissional de verdade, né? Pois é. Aí, nós estamos instalando aqui. Olha, galera. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. O rádio dele é um rádio cobra, né? Ele vai ficar mais ou menos assim. Ainda bem que o PTT aqui é pra frente. Melhor ainda, né? O PTT aqui é do lado. Mas é que dá, ó. Porque aqui atrás é só uma tampinha. Pose. Nunca instalei a primeira vez que eu instalei no DAF. Essa aqui. Geralmente eu instalo mais Scania. No FH. Esses outros caminhos. O DAF é difícil. E aí, ó. Como é que ficou? Ficou top. Nunca tinha instalado, né? Estamos aprendendo agora. Como é que é aqui no DAF, não? Ficou bem embutidinho mesmo. Ficou melhor do que eu. De vários caminhos aí. O DAKTA também é bem difícil também. Quando apareceu um DAKTA aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Beleza? Eu vou passar aqui o cabo da antena. Aqui, rapaziada. Eu tô tirando aqui a coluna aqui da lateral, ó. Passar o cabo da antena. E vai passar por aqui, ó. Naquele cantinho, ó. Não sei se dá de ver se eu ligar o frete. Ó. Vem aqui no cantinho. Aqui tem um buraquinho. Passar por lá. Passar por lá e... Passar lá pra baixo o cabo. Vamos passar aqui. Ah. Na hora de tirar isso aqui, ó. Cuidado pra não quebrar... Não quebrar aqui essa travinha. Ela sai pra frente. Lá do parafuso ali. Beleza? Ó. Ela sai na frente. Aí tu puxa pra frente. Ela sai. E aí, rapaziada. Já... Já passei o cabo aqui já. Passei lá por aquele lugar. Essa lateral aqui, ó. Não precisa tirar ela totalmente. Só puxa ela assim, ó. Se o cabo arrastar lá em cima, tu pega a pontinha e puxa. Ela é bem ruim de sair. Beleza? Mas isso aqui fica pra dentro lá. Junto com a instalação. Passa pra baixo do painel. É. Passei o cabo. Colocar o rabicho agora aqui. Rabicho aqui. Vamos testar a corrente aí pra ver se realmente é 12 volts lá, né? Porque o rádio, ele é 12 volts. Se você ligar ele no 24, ele queima, beleza? Então é melhor testar certinho. Pra testar, mas provavelmente assim é 12 volts sim. Aqui era pra... O som. Beleza? Vamos lá aqui, família. Testar aqui agora. Olha aí, família. Botei a garra do teste aqui. Aí você trisca aqui, ó. Ó. 12 volts. A lâmpada acendeu bem fraque. A lâmpada é 24. Beleza? Ela acendeu bem fraque. Quando é 24, ela acende forte, né? Aí... Aqui ela é 12 volts. Tem que ver também, gente, se a chave tá desligada, viu? Chave do contato desligada. Ver se tem corrente direta. Porque se tu for desligar, a chave desliga o rádio, né? E ficar meio contramão. Aí ver se a corrente é direta. Aqui é corrente direta. Tá a chave desligada. Beleza? Pode botar aqui que dá certo. Bora botar uma bicha agora aí. Uma bicha aqui. Bora pôr no lugar. Olha aí, família. Já coloquei o rádio no lugar. Beleza? Olha, essa espuma aqui é pra ele não ficar batendo aqui dentro. Espuma. Espuma mesmo normal da tapissaria aqui que eu pego. Botei uma lá embaixo lá, ó. Pra ele não baixar o fundo. Botei o suporte no lugar. Não sei se eu já falei pra vocês, mas... Relembrando aí, ó. Botei no lugar. Ele já apoiou aqui, ó. É bom que não vou colocar no espuma. Às vezes tampa alto-falante, né? Assim ficou bom. Agora vamos colocar... Esse... Já tá tudo ligado lá atrás, viu? Vamos colocar ele aqui, ó. Agora o parafuso aqui que é a confusão. Vamos embora lá. Rapaziada, eu tô colocando o parafuso aqui, ó. Coloquei quase todos. Só faltando um. Um que tá na minha mão aqui, ó. Ó, o parafuso fica bem aqui, ó. Ó. Como é que ele entra assim, ó. É um aqui. Um em cima. Dois aqui nessa lateral. E quatro aqui, ó. Aí só tá faltando um. Tá na minha mão aqui. É bem difícil de colocar, viu? Ah, o rádio, ó. Eu tirei ele do lugar aqui. Pra mim conseguir botar o do lado na lateral. Pra não ficar sem, né? Tem cara que coloca só o do lado aqui e deixa aqui sem, ó. Mas eu resolvi botar logo tudo. Aí eu só puxo ele pra frente aqui. Encaixo ele de volta no meu lugar. Beleza? Afaseado, esse parafuso aqui, ó. Eu tive que cortar. Ele é uma roelinha, né? Na verdade. A roela dele eu tive que cortar pra ficar rente com essa lateralzinha aqui, ó. Porque eu tava pegando debaixo do rádio e tava ribando ele. Aí eu cortei e agora eu vou encaixar ele no lugar. Viu? Aí tem que dar uma paradinha nela aí. Vou rádio encaixar certinho na frente aqui, ó. Beleza? Ela tava empatando o rádio encostar aí. Bora fazer a montagem aqui agora do botão. Tá no lugar. Na frente. Deixa eu ver o frentezinho aqui, ó. Tudo no lugar, tudo embutido. Aí, gente. Assim, a Marreta tá fazendo outro vídeo de rádio PX, mas, ó. Cada rádio... Cada rádio é uma adaptação diferente. Sabe? Igual esse daqui, ó. Esse aqui já teve que tirar a frente, os farafusos de rádio ali atrás. Né? Tudo é diferente. Tem que pegar a rádio lá em cima. Beleza? Ó, galera. Igualmente os outros lá, ele só encaixa no lugar certo aqui, ó. Tá gravado. Esse aqui, ó. Se você for colocar ele aqui, ó. Ó. Ele entra. Aqui já não entra. Viu? É sempre importante colocar onde ele entrar certinho. Tentar forçar. Essa sec queima aí o tacogos, né? Ó. Muito legal. Esse daqui... Já saiu com um selozinho bacana. Não precisa suportar, não. Só encaixar aqui e botar no lugar. Olha. O selo ficou inteiro. Só encaixar é difícil. Ó, família. Já tá tudo no lugar. Vou tentar colocar aqui em cima, viu? Porque embaixo pegou na borboletinha do suporte aqui do rádio. Aí eu botei em cima. Mencionando certinho. No lugarzinho. Porque o que tá aqui, vou colocar. Vou botar logo a antena lá atrás, beleza? Vamos testar ele aí. Família, já passei o cabo, ó. Muito fácil de passar por aqui. É doido esse carro. É bom demais instalar um rádio. Passei por aqui, ó. Apertei tudinho já. Foi lá pro... O que eu vou fazendo aqui? Aqui o cabo aqui, ó. Agora vamos descer ele pra baixo pra colocar a antena. Muito fácil de instalar, viu? Esse caminhão aqui é bom. Vamos passar ele pra baixo. Vamos caçar algum buraquinho lá embaixo. É isso. A antena. Por o que eu vi, eu vou colocar ela aqui, ó. Vai ficar bacana aqui. Fazendo, eu tive que voltar o cabo aqui. Tirar de lá de dentro, ó. A tampinha aqui. Porque... Lá é ruim de acesso pra fora, ó. Lá. Não tem um buraco. Eu teria que furar lá um buraco. Não quero furar, né? Aí eu passei por aqui, ó. Onde tava já, né? Só que eu passei por baixo do banco. Debaixo do banco lá, tem uma rosca dentro. Tem uma rosca 10. Que... Ela dá sem parafuso. Tá só o tampador, né? Com um adesivozinho lá dentro. Eu passei por lá. Passei por lá o fio. Ele saiu bem aqui, ó. Saiu bem aqui dentro, olha lá. Saiu bem aqui, ó. Aí eu passei pra trás. Aí, família. Tem que tirar essa tampinha aqui pra ter acesso pro barco do banco. A tampinha aqui sai, ó. Beleza? Aí tem um chitor também, ó. Que fica na frente dela. Se não ver ela aí... O chitor tá aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui. Mas ir lá pra trás. Beleza, família? Oi, família. Aqui tem o suporte, né? Do DAF mesmo. O suporte do DAF. Ele dá acesso nesses parafusos aqui, ó. Dá bem que tenha, né? Eu ia botar do FH. Ah, ele é quase do mesmo jeito. Só que ela é menor aqui, ó. É menor aqui. Mas o suporte do DAF tá só assim. A antena aqui nós vamos usar é essa. E vamos botar um alongador aí. De 40, beleza? Vamos botar ela aqui. O carro já tá passado aqui, ó. Só pendurar ele por ali. Os parafusos é esses dois aqui. Vamos colocar aqui. Aí, família. É sempre bom dar uma lixadinha aqui, ó. Dar uma lixadinha aqui pra dar uma aterramenta. E aqui, ó. Pra dar uma aterramenta da antena. Beleza? É bom lixar aqui. Olha aí, família. Já lixei aqui, ó. Que é pra dar a aterramenta do cabo da antena. Vou colocar ele aqui. Eu vou botar ele por trás desse suporte aqui, ó. É melhor. Vou colocar ele aqui. Vou botar logo o ferro pra ir esquentando aqui. Vou botar logo o ferro pra ir esquentando aqui. Pra nós soldar aqui o... Soldar o... Soldo estando na mão, família. Já de soldo... Tá um pouquinho frio ainda. Tá esquentando aqui. Os terminal já estão no lugar, família. Vou só soldar aqui agora. Pra colocar a antena no lugar. Enquanto isso, eu vou colocando o... O alongador, né? O alongador aqui no... O pé aqui. Beleza? Se liga aí, família. Nesse escane que chegou aqui na loja aqui, ó. A do Valão ali da cidade que vai sumir aqui. Dente xinga. O visto é top. Tudo na roda de alumínio. Plankzão de alumínio. Você tá louco. Tô piseira. Vê, família. Já tá tudo no lugar. Soldei aqui o serrinal. O alongador é de 60. Deve ter o tamanho aqui. Bora aqui dentro. Aqui ligar o rádio agora. Pra ver qual é isso. Família. Eu tô chamando aqui. Ninguém respondeu, né? Mas provavelmente tem que ter um rádio pra nós testar aqui. Mas tá tudo legal aqui. Tá no 5. Tá tudo legal. Né? Agora bora... Finalizar aqui. Pegar as coisas, né? Tudo terminado já. Vai aparecer um rádio aí nas testes. Beleza? E é isso aí, família. Comente aí o que vocês estão... Se vocês estão achando legal o vídeo. Beleza? Se o conteúdo tá sendo informal pra vocês. Beleza? Me informa tudo isso aí. Comentando, né? Comenta pra nós aí. Saber. E o tipo de conteúdo, né? Que vocês estão mais gostando aí. Beleza? Falou, família. Te liga aí, família. Nesses canhãozão aí. Olha ali alumínio. Numerão só. Faixa mesmo. Você tá louco. Olha. Tá topzera, família. Vou mostrar a frente pra vocês dele aqui. Olha, família. Como é que tá top. Tá top. Tá doida. Tá top demais, família. São de qualquer um aqui, hein? Top demais, família. Família aqui é som de qualquer um, viu? Tá doida. Top demais, família. Tá doida ali, ó. Bora ver o do outro lado aqui. Tá doida. Olha. Até o baú o cara puliu. Você tá louco. O tanque. Para a lama pintadinha aí, ó. Por dentro aqui. Tá top demais. E o bicho é alto, ó. Olha como o bicho é alto. É louco. Ficou top. Ficou top. Olha aí o foguinho do cara. Tu é louco. Ficou top demais, família. O cara botou o foguinho lá embaixo. Tu duas lanterninhas, né? Você tá louco.